Olá meus amigos e amigas do canal Ijaia Neres, estamos aqui para transmitir mais uma marcha dos patriotas aqui em frente dos 50 batalhões de fataria de selva, crianças, adultos, idosos, jovens fazendo essa marcha, que estão passando, a maioria portando bandeiras, muito bonita, muito emocionante, todos pedindo o melhor para o Brasil, e o melhor para o Brasil é esse país, nunca entrar no comunismo, nunca participar dessa ideologia que nunca deu certo em lugar algum, e é esse o plano iminente da esquerda brasileira, é transformar o nosso país num país comunista, onde é tirado a liberdade de culto, onde você não pode professar sua fé, onde muitas ideologias são pregadas, doutrinadas e rigorosamente cobradas num país comunista, isso não é isso que o Brasil quer, o Brasil que sempre foi um país livre, quer exatamente a continuidade dessa liberdade, dessa democracia, e aqui estão o pessoal patriota marchando nessa praça que fica em frente dos 50 bis, Imperatriz Maranhão, no fundo o toque do hino nacional brasileiro, e as pessoas reverenciando esse momento, esse momento tão importante para o Brasil, o momento histórico, quando entre esses dois dias, teremos uma grande decisão das forças armadas, vamos tentar encontrar a marcha, ela vai aparecer aqui, pessoal enquanto isso, você já pode ir deixando aí o seu joinha, deixe seus comentários, diga o que você quer para o nosso Brasil, o que você acha dessa decisão, qual o seu pensamento, está vindo aqui a marcha, muita gente participando nessa marcha, como eu falei, até criança participa, aqui tem grupos de vários municípios, Cailândia, Imperatriz, a maioria de Imperatriz, Amarante, João Lisboa, nós temos aqui também em Peitinho, do Maranhão, e uma grande caravana de Curitiba, do Maranhão. É isso aí meus amigos, deixa aí seu joinha, faça seus comentários, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, e aí as leres.